Fala, Massa! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um conteúdo da Galo TV. Hoje é dia de react, esse quadro que você já está se acostumando a acompanhar por aqui. E o nosso convidado é o Johan, que completou 100 jogos recentemente com a camisa do Galo, está de volta em 2023 e tem sido muito importante. Bora para a resenha, Johan? Bora, bora. Resenha bacana. Vamos lá, então, fazer uma resenha. Mas antes, quero que você se inscreva no nosso canal, deixe seu like no vídeo e compartilhe esse vídeo para poder mais atleticanos e atleticanas terem acesso. Johan, vamos falar desses 100 jogos, né, cara? Porque é uma marca importante, né? O que representa para você ter alcançado esse número no Galo? Cara, para mim, eu acho que nem caiu a ficha direita, é um sonho. É algo que, se perguntar, eu nunca tinha imaginado. 100 jogos com essa camisa, nesse clube. É algo, para mim, extraordinário na minha carreira. Está marcado, com certeza, foi além das minhas expectativas. E é uma alegria que eu não consigo expressar, algo que é difícil de encontrar palavras para descrever. Nesses 100 jogos, tem algum ou alguns que você considera ali os mais importantes, mais marcantes? Cara, tem alguns jogos, sim. Eu acho que jogo contra o Corinthians, um jogo que eu acabei entrando no intervalo do jogo, a gente perdendo de 2x0, a gente conseguiu uma virada e onde eu pude fazer dois gols. Acho que foi um jogo muito marcante. Eu acho que tem um gol de uma caminhada que se começou da Copa do Brasil, onde a gente foi campeão em 2021. São dois jogos que eu acho bacana, com histórias legais. Esse último que o Johan falou contra o Remo, lá em Belém, no Pará, um calor danado no estádio. E o Johan fez o primeiro gol, depois o Nátio acabou fazendo o segundo na vitória por 2x0. E gols, Johan, tem um especial mais bonito? A gente selecionou alguns, daqui a pouquinho a gente vai ver, mas eu quero saber se o gol que a gente selecionou, se os gols estão na sua memória também. Acho que, para mim, o mais bonito, pelo lance, pela dificuldade que foi, foi o jogo contra o Atlético-Goianiense, onde eu consegui dominar ela no peito e pegar ela de primeira no ar e acertar um belo chute. Acho que é um lance difícil de acertar, um gol que eu tive uma felicidade muito grande. Eu acho que é o gol mais bonito, eu acho. Então vamos ver esse e mais outros gols, então, do Johan nesses 100 jogos do Galo. Rodou? Rodou. Esse aí, Johan. Vamos falar. Esse aí foi o começo da virada, né? A gente perdendo de 2x0, consegui dominar e bater no cantinho. O Cássio chegou, mas não conseguiu defender. É um gol que abriu a caminhada para a gente conseguir essa virada nesse jogo aí. Um jogo difícil, né? O cruzamento do Guga. Ele me viu com os dois braços levantados aqui. É, Guguinha! Um belo passe dele. Eu fui feliz na finalização. Um gol importantíssimo para a gente. Estava difícil esse jogo, rapaz. Estava. Um jogo difícil. O Corinthians começou ganhando, né? A gente conseguiu buscar essa virada. Um jogo marcante para mim. Sem dúvida alguma. Com certeza, fazer dois gols no mesmo jogo é muito marcante mesmo. Daqui a pouquinho a gente vai ver aí. Porque tem mais gol do Johan nesse jogo. A gente ainda está acompanhando. O Johan domina e bate bem na bola. No cantinho ali. O Cássio tentou, mas não dava para ele não. Agora é o segundo. Aí é oportunismo, né? Centroavante ali? É. De vez em quando é bom fazer uns golzinhos assim. O árbitro ainda meteu um impedimento. Não é possível. Sair de trás. Você está louco? Eu fui no rebote. O Savarino chutou. É. Pô. Tem horas que o VAR ajuda. Nesse momento aí ajudou bastante. Porque era o empate ali, né? Para poder depois buscar a virada com o Nathan. Você estava presente ali. Inspirado. A gente conseguiu virada. Empatar rápido, né? Gera uma pressão para o time deles. E a gente conseguiu, com os dois gols no início do segundo tempo, abafar e conseguir a virada. O Alas também, hein? Foi. Contra o Curitiba. O Curitiba, é. Isso aí eu acho que a coruja não dormiu mais. Está acordado até hoje. É. Uma jogada de futsal, né? Que eu treinava bastante quando era criança. Que eu jogava muito futsal. E eu consegui abrir o espaço para bater de chapa. Acordar a coruja. A penteada na bola. Mas um jogo difícil, né? A gente, nesse ano, pegava times que marcavam muito linha baixa. A gente tinha uma dificuldade, às vezes, para fazer o gol. E eu fui feliz. Eu fui feliz. Você viu a assistência do zagueiro, o Júnior Alonso, né? Então, a gente estava pressionando bastante já. E, no jogo difícil, a gente conseguiu um belo gol de novo. Conseguiu uma boa vitória. Entre o do Atlético Uniense e esse. Porque esse daí é muito bonito também, esse gol. Você dá uma chapada nela, ela vai na gaveta, realmente. Assim, no detalhe aí, para o torcedor acompanhar. Eu acho que, pela dificuldade, o do Atlético Uniense é mais bonito, eu acho. Mas esse também é um golaço. Eu acho que a forma que a bola foi, o goleiro nem pulou, né? Vai medalha de prata para esse aí, então, né? É, vai, vai. Com certeza. Vale uma medalha de prata. Agora sim. É esse aí que é o... A rabiscada do Quiena ali, né? Quiena. Acho que... Esse aí é difícil explicar, é. Na hora até para comemorar, eu meio que desacreditei. Não sabia nem como comemorar. Falei, caraca. E o cara vem impressionando, os caras vêm. Tem que ser muito rápido, olha lá. É, tem que usar muita técnica e rapidez ali, né, Johan? Tem que ser rápido e... Acho que o chute foi onde... Não, não tem goleiro que pegue essa, não. Não tem jeito, não. Porque ela vai certinho. Pegou na veia, vai muito rápido, forte, colocada ali. Se tivesse dois goleiros ali, não dava para pegar, não. Uma bola difícil, porque se você não pega bem nela, você manda ela fora do estádio, né? Tá no limite ali, né, do... Limite, é. Mas graças a Deus eu consegui bater bem na bola. Aí, isso aí é o que a gente falou da Copa do Brasil. Isso aí é uma jogada... Nacho. Do Nacho, é. Felicidade, consegui dominar bem. Você já domina preparando para a finalização, né, Johan? Já dominei tentando tirar a marcação, consegui dominar bem ela. E aí, foi só finalizar. Acho que um gol importante para uma caminhada importante, né, que coroou com um título para a gente muito bacana. No domínio, eu já tirei o zagueiro e fui feliz na finalização. Mais um gol bonito e acho que é um gol que marcou também, um gol na Copa do Brasil, numa caminhada que foi coroado com um título. Chute rasteiro, né, Johan, cruzado assim, sempre dificulta muito para o goleiro, né? A gente, geralmente, esse chute rasteiro consegue acertar e é difícil eles buscarem. Esse é um de falta que a gente selecionou. Acho que esse foi o último gol, né? O último gol nosso do brasileiro. Última rodada. De vez em quando sai uns golzinhos de falta. Tirou bem ali, né? Você vê que ela passa no limite, por trás agora, no limite da cabeça do jogador do Grêmio e morre no cantinho. No limite do goleiro. É. Agora já esse ano na volta, né? Jogo, um gol importantíssimo também esse. Muito. Um gol que também vai ficar marcado para mim. Acho que é um gol numa final. Mais um gol onde o goleiro não tem nem reação, né? Ele espera num canto e vai no outro, né? Ele esperou bater. Como estava na perna canhota, ele achou que eu ia bater forte, né? E eu resolvi só tirar, bater de chapa. É diferente até você vendo assim por trás, né? Porque o goleiro fica realmente ali sem reação. Sem esperar, eu acho. Esperava um chute forte, né? Eu busquei direcionar. Eu vi o zagueiro na minha frente, entre eu e o goleiro. Falei, vou bater no canto. Fui feliz, né? Essa bola faz a curva e cai no cantinho. Um gol marcante também. E agora o último deles, né? Esse aí é o gol de centroavante. Esse é o centroavante. Camisa nova de novo aí. Camisa nova. Você acompanhou a jogada desde de trás lá? Acompanhei e eu... Uma coisa dessa jogada, antes do jogo eu falei, Pavão, pode bater aquela bola cruzada que eu vou estar lá. Eu vou fazer o gol. Então já estava combinado já. E quando aconteceu a jogada, eu já arranquei. Eu vi o Bruno Fux armando para bater. Eu já arranquei, tanto que eu saí na frente do zagueiro, né? É importante essa conversa também, né? Com os companheiros antes. É importante a gente conhecer, né? Nosso companheiro. E a gente vê que o Pavão tem essa facilidade de chegar no fundo, de bater essa bola forte. Se ele bater hoje em uma, eu vou estar lá. E aí, logo no começo do jogo, graças a Deus, um gol importante para uma vitória importante também. Uma vitória importante. Isso que eu ia falar com você, né, Johan? Porque 4x0 fora de casa é aquela vitória para dar uma moral realmente para a sequência, né? Com certeza. É igual a gente vinha conversando. A gente vinha jogando bem. A gente tropeça. E às vezes espera que não reage. A gente conseguiu reagir muito bem. Conseguiu desempenhar da forma que a gente vinha desempenhando. E melhor do que isso, né? Conseguiu desempenhar e conseguiu uma grande vitória. Conseguiu fazer os gols. Até a gente brincou depois que, pô, agora ninguém vai reclamar que finalizou e não fez gol, né? Agora a gente finalizou, fez os gols. E o importante, eu acho, é conseguir dar essa sequência. Buscar nos próximos jogos isso. Buscar essa continuidade. Buscar essa evolução para a gente ter mais um grande ano e conquistar os títulos que a gente sonha, que a gente quer para marcar, para dar alegria para o torcedor. E eu acho que a gente está no caminho certo. Como que você tem visto esse retorno ao Galo, Johan? Porque você tem sido um jogador muito importante, participando sempre dos jogos, de gols também. Tem sido para você além do que você esperava até? Com certeza. Primeiro porque, sinceramente falando, eu não achei que voltaria. Eu achei que minha história no Galo tinha se encerrado, mas a gente, eu como cristão, falo que Deus tem os planos deles. A gente às vezes sonha e Ele dá as coisas para a gente maior do que os nossos sonhos. Eu achei que a minha história aqui tinha acabado e eu estou vendo que Ele tem preparado para mim coisas maiores dentro do clube. E eu acredito que esse retorno está sendo extraordinário para mim. Quando eu voltei no início do ano, eu falei que eu voltei com o desejo de ser protagonista, mas não por ego. Protagonismo para ajudar a equipe, assim como foi no último jogo, de fazer um gol. Por confiar também no seu futebol, né? Justamente. Por confiar e para tirar essa desconfiança que muitas pessoas tinham. E eu acho que isso vem acontecendo. Eu acredito que junto com todo o grupo, a gente vai ter um ano extraordinário. E como eu falei, o que Deus tem preparado para mim com certeza é maior do que eu sonhei. Porque eu já tinha achado que minha trajetória aqui tinha terminado e Deus me trouxe de volta aqui. E tem me mostrado, tem mostrado para todo mundo que tem essa capacidade de ajudar. E a gente tem um elenco e um clube com a capacidade de buscar títulos e fazer história novamente. Claro que assim, respeitando o Red Bull Bragantino, você também fez uma história legal lá, fez muitos companheiros. Mas você sentiu saudade daqui quando você estava lá? Cara, eu acho que com todo o respeito ao Red Bull, a história do Bragantino, mas não tem como comparar o calor da torcida. Eu acho que isso é algo que faz muita diferença. Estádio lotado, quando a massa apoia a gente, aquele jeito que eles cantam, vibram. A gente vê que é algo que é diferente. É algo que eu senti falta quando estava no Bragantino, esse calor da torcida que aqui a gente tem, esse apoio. E eu acho que isso é uma grande diferença, faz a gente se sentir mais inspirado para os jogos. Já passaram 100 jogos, já está com 103 agora, né? O que você projeta para o futuro? Quem sabe ir para os próximos 100 jogos com a Camisa do Gava? Como eu falei, Deus tem feito coisas na minha vida aqui dentro do clube que eu não imaginava. Então, eu acho que agora eu vou sonhar com 200 jogos, vou sonhar com os títulos. Eu acho que a gente tem que projetar isso mesmo. E como eu falei, meu desejo é ser protagonista, ajudar dentro de campo com gols, com as assistências, para a gente alcançar esses objetivos, para alcançar essas metas, alcançar bons jogos e conquistar os títulos, que eu acho que é o mais importante para a carreira de um atleta. Eu já estou marcado no clube pelo título brasileiro, que a gente não ganhava há 50 anos. Eu acho que isso, para mim, é um gratificante. Depois, mostrar para o meu filho, para a minha filha, contar para os amigos, isso vai ser algo que eu vou levar para a vida. E quem sabe a gente não consegue alcançar esse ano mais títulos, buscar brasileiro, buscar a Copa do Brasil, buscar a Libertadores. A gente tem capacidade e tem qualidade para isso. E como eu falei, o sonho, a gente tem que sonhar alto mesmo, a gente vai sonhar com isso e vai buscar no dia a dia, trabalhando forte. Para buscar esses títulos, passa também pelo jogo de sábado com o Inter, mais um jogo importante, Mineirão. Vamos chamar a massa atleticana também, porque é um jogo fundamental também, né? Com certeza, a gente, como eu já falei, já frisei, o calor da massa, o apoio da torcida é algo que nos impulsiona muito. É um jogo muito importante para a gente, para a gente buscar a vitória e buscar subir na tabela, para a gente continuar tendo essa sequência de bons jogos. Eu acho que, com o apoio da torcida, eu não espero nada mais do que o estádio lotado. Eu acho que é o que a gente tem em mente, a torcida com certeza vai estar do nosso lado, vai ser um grande jogo. Tenho certeza que vai ser um sábado com o estádio lotado e a gente fazendo um grande jogo. Valeu, Ion, obrigado, te desejo sorte. Muitos gols e vitórias ainda com a camisa do Galva. Para nós, eu acho que as vitórias são algo que a gente almeja para conquistar os objetivos e os títulos. Obrigado, tenho certeza que esse ano vai ser um ano extraordinário e nós vamos, no final do ano, estar aqui fazendo outros vídeos, com outros gols, comemorando os títulos. E o Johan está com moral, está fazendo gol, está sendo importante. E é importante também que você deixe aí o seu like nessa transmissão. Valeu, massa! Tamo junto! Tchau! 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 Tchau!